Você nasceu pra vencer As bênçãos vão vir atrás de você Você nasceu pra dar certo Chegou a hora de deixar o deserto Tristeza nunca mais, alegria Deus traça e prosperidade pra você Não olhe para trás, olhe pra frente E veja o que ele vai fazer A vitória é sua, a vitória é sua Tá caindo, benção é só receber A vitória é sua, a vitória é sua Você nasceu pra dar certo, nasceu pra você Quero ouvir A vitória é sua, a vitória é sua Tá caindo, benção é só receber A vitória é sua, a vitória é sua Você nasceu pra dar certo, nasceu pra vencer Só quem nasceu pra vencer aí Levanta a mão, dá um glória Você nasceu pra vencer As bênçãos vão vir atrás de você Você nasceu pra dar certo Chegou a hora de deixar o deserto Tristeza nunca mais, alegria Deus traça e prosperidade pra você Não olhe para trás, olhe pra frente E veja o que ele vai fazer A vitória é sua, a vitória é sua Tá caindo, benção é só receber A vitória é sua, a vitória é sua Você nasceu pra dar certo, nasceu pra vencer Só você A vitória é sua, a vitória é sua Quero ouvir A vitória é sua, a vitória é sua Você nasceu pra dar certo, nasceu pra vencer Você nasceu pra dar certo, nasceu pra vencer E aí